Eu li as suas memórias, uma parte delas, aquelas que estão acessíveis, e fiquei impressionante porque quando conta a maneira como ganharam a luta das 8 horas, até parece que foi fácil, mas não foi, pô, não, não foi, não foi. Então aquilo que eu disse, aquilo que foi os comunistas é que fizeram aqui, não foram outros, foram os comunistas, foi o António Paulo, foi o Joaquim Granja, foi o Ederson Fistíssimo, foi o Paulo Canto Pinto, foi o Ederson Fistíssimo, foi o João Paulinho da Barca, foi o Luís Meca e outros, Monta Pedra, como é que são os de Monta Pedra? Este Monta Pedra, como é que são a ver? Não me recordo o outro Monta Pedra. Portanto, começaram-se a juntar... Não, esse é que fizeram o movimento todo, começaram a espalhar papéis, portanto, levaram as pessoas com os papéis com o afleto, com as 18 horas de trabalho, e ainda começaram-se às 18 horas de trabalho, eram muitos direitos, depois das 18 horas, se iam alcançarem. Eram pessoas que estavam já com essa ideia e que sabiam conduzir e que se organizavam para isso? Exato, mas não se espera. Começaram-se a organizar muito tempo antes. Em 49, até em 49, quando foi o Humberto, o Estrela López, o Marcos Alcácer, deu um desculpe para os bombeiros, e não assistiu o desculpe dele, mas o que assistiu? Aquele exato, o povo lá, já havia, será o que é que eu falei, o Alcácer, já havia nem empurrões na Guarda Republicana, que eles nunca mais se entenderam com o povo. Pois, tu és republicano, e estás a ouvir o comentário, exigir o quê? Uma república sem a verdadeira, chora daqui, tu és republicano, estás-te por favor deles. Pois, eu sempre vejo com a Guarda Republicana, muitos deles foram presos, e sei que o Emílio, o Emílio Selmo, foi preso, por causa disso, andava a empurrar uma Guarda Republicana. Dizem-me, pá, bora daqui, tu és republicano, e andava-se a dar cabo da vida das pessoas, não me chamava-lhe, pois para mim, então sim, que era a Guarda, que era a Guarda Republicana. Mas para, para os patrões aceitarem, foi preciso muito trabalho de organização? Pois foi, eles, eles não, eles não fizeram nada, eles aceitaram mais nada, eles nem disseram nada, não morir. Conte-lhe lá como é que foi naquele dia, naquele dia, naquele dia em que começaram a ter as oito horas, como é que foi, como é que, como é que, como é que aconteceu? Ah, estava aqui no sol, e andava a transportar as pessoas de Santa Catarina, para ali para o trabalho, e já andava a dizer aquilo que ia acontecer, havia tempo, já havia, desde os anos 70, e andava a dizer, todos os verões, as primaveras e verões, eu ia fazer aquele trabalho. Transportar as mulheres? Transportar as mulheres, exatamente. E sempre, dava-se com aquilo, eu estava tendo aquela tecla, vocês, qualquer dia, vão ter as oito horas, e vocês chegam a casa, meia tarde, tentam ir à lenha, tentam levar a roupa, tentam ir à fonte, tentam fazer tudo, e se quiser, tentam fazer tudo, e se quiser, tentam com o sol, ah, é que marajá que isso vem, ah, mas isso não é para a gente, não. É, é das coisas começando a ser faladas, elas aparecem, e foi... Isso começou para aí uns dois ou três anos antes. E foi, 60 coisas, até 62 foram dois anos, e era assim, constantemente, todos os dias, todos os dias. Vocês iam doutrinando? A gente sempre, 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 e faça todo aquilo, não estava dando buço ontem, era só falar assim. Era uma conversa normal. E dizia, aquilo que andava a tratar, dizia, está onde aqui, não, senhora? Dizia, fazia aquelas conversas, e dizia, não, qualquer dia aparece, o que vai com a ilha, e elas iam ouvindo. Naquele dia... Naquele dia? Na véspera, como eu disse, eu li o almoço, setembro de almoço, na terra li o almoço comigo. E na véspera, eu disse, minha senhora, amanhã é que a gente vai ganhar às oito horas de trabalho. Amanhã? Não diga, é amanhã, mas tem que fazer tudo bem feito, é para a coisa não falhar. Vão se guiarem lá para a sirena da blusinha. Quando a blusinha tocarem, para as oito horas, vocês vão trabalhar. O meio-dia... A verdade, a blusinha tinha um horário e habitava. Pois, sim. Eu já tinha, às oito horas, não a tinha. E então, vocês, quando ela tocar, ou as oito horas, vão trabalhar. Quando tocar, o meio-dia, vão almoçar. Pois, há uma, vão trabalhar, e às cinco horas, quando ela tocar, vocês largam-se, que eu vou lá, buscá-las, já lá darei, posso trazer para cá. Mas, tem que fazer isto tudo bem feito, não é? Não, e sempre a ser lá alguém, não digo, não fala nada, nem digo coisa nenhuma. Não digo nada, nem que, até disse, nem que seja o Presidente da República. Ou seja, não, abre o bico. E assim, foi, e ficou combinado, da véspera, no dia de manhã, perguntei-lhe até o final, estão de acordo com aquilo que disse? Ah, estamos, Senhor, estamos dispostos a ter isto. Então, façam isso. Aparece lá quem é prazer, vocês não dizem coisa nenhuma. Não falam. Dá, bem? E assim foi. Quando foi a pagar o trabalho, começou, que ela foi encarregada geral, mandou-o trabalhar, e ninguém foi atrás dele, pois. Ainda andaram oito horas. Ainda aquilo ainda tinha tocado. Ninguém foi atrás dele, olhou para trás, não viu ninguém, e diz, então, hoje ninguém quer trabalhar. Ninguém falou. E assim, estou a calar o assinamento lá embaixo, eles foram trabalhar. Os encarregados, os capitazos dela, foram roubá-las, pois. Eles é que mandavam o trabalho, mas ao meio-dia, ao meio-dia, ao meio-dia, não. Pois ao meio-dia, para vir para o almoço, já não gostaram, a toque daquilo. Ao outro, foram trabalhar, e as xixi que largaram. E os xixi estavam lá, mas ela já estava, e já lá estava, às paradas, para hoje. E o patrão deu por isso, ou não? A como? O patrão deu por isso, ou não? A tarde deu, eles nem foram lá, ao meio-dia, não. Aliás, à hora do almoço, aliás, à hora do almoço, eu passei lá o João Núcio. O João Núcio? O João Núcio, pois, o torreiro. Era o proprietário. Era o João Núcio, era o torreiro, era filho do velho, do dono da propriedade. Sim. Aparecei lá, com uma cantilha. Andava os bons dias, ninguém respondeu. Bom dia, bom dia, bom dia, ninguém responde. E eu disse, pronto, já sei, vocês querem oito horas, está bem. Tenho as oito horas, tenho as outras horas, pronto, está certo. Mas eu falava assim, isto agora, é o apelo de trabalho, há tanto trabalho, vocês podiam fazer mais uma horazinha e a gente pegava mais a essa hora. Faziam no horário. e a gente pegava mais esperto. Às vezes as pessoas queriam, mas não. E eu respondeu. E eu mando às pessoas para um 5 de porco. Dá merda, desculpa-me lá. Dá-vão a merda. Eu disse, pode falar com vocês, dá a merda. Fale-se embora. E pronto, bom dia. Elas foram a trabalhar, há um começaram a trabalhar, Acho que encorgaram e eu já lá estava. Eu lá estava. Coisas em casa. Isso é que ela dizia, pá. Você não pegou a agenda. Já andava para mim isso há tanto tempo que aconteceu. Pois então, ainda bem. Quando as coisas se falam, elas aparecem. E ainda bem, você não pegou a agenda. Estou-se faltando uns 50 dias. Sr. António, isso aconteceu noutras irdades ali à volta também? Aconteceu. Veja lá na casa dele. Ele foi-se embora para a Espanha e na casa dele não demitiu lá isso. As pessoas foram-se embora. Ele não demitia nem quer nada ninguém. Foi-se de ser isso. As pessoas que foram-se embora da casa dele, o Gouveia e outros, nos andavam e foram-se embora de lá por causa disso. É só depois mais tarde. É que lá eu tenho na cabeça que a coisa não podia passar de eu lá às 8 horas. De boa ordem da noite. Pois é, pelo menos. Mais. Tchau. Tchau.